Acerto Achei o cara, achei o cara Bora lá, já tô Tô com uma arma sem nada Não sei nem como é que sai daqui Ah porra Não atira Tem nem um dano Pode atirar? Não, tem cara em cima Tem que ir em cima, vou em cima Não, vou em cima Ele caiu Batei um Baixa aqui, baixa, baixa Ah subiu Mano que que é isso, tem uns macacos voando aqui Porra esse cara que tá correndo aqui Correndo muito amigo Muito feliz, muito feliz o cara correndo aqui Comigo 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 Um de vida, um de vida Um de vida Mais um, mais um Colei dourado Atrás de mim Nossa cara Nas costas aqui Comigo Arremata Arremata Pra esquerda Tô você intacto Corre mesmo filho Pera aí, pera aí Rapaziada Aqui ó Tá bom intacto Aqui ó 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 Tá down Ah tem um Lazaro, tem um Lazaro então É o Lhazaro É ele é ele É ele? Colete roxo É Level 3 Comigo Ó Em cima da gente eu acho Você ouviu? É em cima aqui É em cima É em cima Lá por fora Ali em baixo Em baixo Em baixo Aqui na frente Aqui na frente Tem em cima também Tem cara em cima também Não consigo passar por aqui Tô atirando já? Tô atirando porra óbvio Tinha acontecido sem vida Sem shield Sem shield a Rafe Peguei agora Cadê? A Rafe tá sem shield Aqui É atrás de vocês É atrás de vocês Mais de um É mais de um É mais de um Vamo ficar juntos É muito medo véi Tem shield Tem shield Tem shield Tem shield Tem shield Cadê Yuri? Cadê? Derrubei Derrubei Recuperando Ficou na vida Daí Deixe Ficou na vida Lá em cima Vamo subindo Granada Granada Matei 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 O que é da? O que é da? O que é da? Vou virar Tem lá em baixo Já também Aqui 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 né aqui tem mais tem mais tem mais eu vi um cara lá embaixo eu tenho lugar tem que ser muito ele fala dos outros mas o bicho é um voto vocês fazem a mesma coisa e aí e aí e aí e aí Tomou 104 Recoei, recuei, recuei Calma, mata esse cara, mata esse cara Subiu, subiu, subiu na rua, subiu na rua Sem vira, sem vira Tá na vira, tá na vira Pô, eu sou muito bom de long, pô, vai suder, velho Mastiff? Mano, tem marana, eu tô full, velho Full do full, eu preciso de bala de sniper, guys Mastiff, velho Seis squads agora Tem alguma coisa no meu mouse, velho, que tá me atrapalhando Achei o meu cabelo, velho Tá, que você não meteu bala já, né? Nossa, ele tava com um bagulho branco, velho Ah, é seu Força, devolcha, devolcha 54, 54 no carrinho do meio Outro também, outro tá direita, outro tá direita 55 Peguei Tô com um bagulho Atireita, atireita, atireita Tô vendo, tô vendo? Mano, é muito ruim salma É muito ruim salma, velho, é muito ruim Anel fechando Tomou, 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 tomou Pouca munição Pouca munição, pouca munição, Rafael Tô bom, derrubei Mano, essa arma é muito, cara 34, 34 Deubei um Oh, avança nesse cara, avança nesse cara Esse é um dos últimos Um dos últimos Eu vou cair com ele, que eu vou dar direito aqui Pela minha frente Minha frente, minha frente, minha frente Deubei um O outro tá sem shield Tem shield Oh, atão, atão Atrás de mim, atrás de mim Sim, sim Tô vendo ele Tem shield Só tem Oh, esse vai pra aquilo Muito ruim, velho Volta, volta, volta Tô granadando pra cara lá dentro, velho Carro comigo Ai, ajuda, dois, dois, dois Vai Tô chegando Tomei alto, mano Vai, ajuda o Itachi Não tem arma pra trocar não, velho Tem cara aqui na tua esquerda, na tua esquerda, Itachi Eles vão reviver, eles vão reviver Um de vida, um de vida, um de vida, Itachi Um de vida, um de vida Tá com ele, tá com ele Ele pegou pra caralho, pegou pra caralho Deitei, deitei Lá no final, lá no final Lá no final, lá no final Esse é um monte de maluca F***, gente, 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 gente Eu tô com duas balas só, velho Eu tô com duas balas só, mano Pera aí Ah, tem cara aqui Filhando esse cara Aqui, abriu, abriu, abriu Tá muito meado, não morre, velho Ó, tem cara lá Tá caído Lá dentro, lá dentro Preciso de bala Tá dentro aí, mata ele logo Só tem ele New kill leader Show off Ou revive intacto Cê tá correndo assim Agora a gente tá revivendo o outro Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu tô sem bala, rapaziada Eu vou reviver Vai, se revive aí Vai, se revive aí Vai, Yuri, vai Vai, vai Eu não tenho arma, velho Isso é problema Pronto Pronto Tô bom, tô bom Mano, não tem arma nenhuma, irmão Cadê o cara que tava aqui embaixo? Tá tudo aqui dentro, velho Eles reviveram, tá ligado? Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ah, eu... Não, eu peguei sem querer Dá pra aí, dá pra aí E vamos pra quê, meu irmão intacto? Eu esqueci de viver É aonde intacta, onde? É, aque embaixo É aqui embaixo Aqui embaixo, que embaixo É, embaixa, embaixo Mais pra você Esquerra, esquerra, esquerra Thei um Divida, divida, divida Por favor Eu quero, eu quero Aqui, 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 do lado esquerdo Esquerdo, pego da esquerda Tira junto, atira junto, cadê? Pingantes, pingantes Aqui Deitei um, deitei Um de vida, um de vida, um de vida aqui na frente Nossa, eu fiquei com um de vida Ó, impacto duplo O que? Pega, pega Pega, eu também preciso Em cima, em cima, em cima Em cima, Rafa, em cima Caiu, caiu, caiu Que isso, velho Tá de mastiff, eu acho Pega ele, pega ele Ai, papai Deu, veio um Boa, boa, boa Tras de mim, atrás de mim Cai, cai, cai Vou tentar me reanimar Tras de mim, tem quase, tem dois squad Dois squad, dois squad, dois squad, dois squad, Rafael Não mostrei muito cara aqui Que porra é essa, velho? Deixa ele se matar, deixa ele se matar Bora, bora, bora Tem dois squad aí dentro, tá com isso Tô se enriviando, tô se enriviando Tô se enriviando, intax Vem comigo Tax tem um churro de um dourado Da lifeline A tua esquerda, Rafael A safe, 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 safe Matei um, matei um Nossa, safe, velho Vai, vai, intax, vai, vai Tire, tire, tire Isso, isso Eles vão ter que passar, guys A safe tá pior pra eles Pega o sinalizador Ah, não vai dar Nossa, pegou Pegou, caralho, você é muito bom Ai, caralho, tô esquerda, tô esquerda, Rafael Tô esquerda, Rafael, tô esquerda Tô vendo, tô vendo, ali, ó Ninguém é muito Desredou arma, né, bala, né, Rafael New kill leader Taca, 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 taca É sniper Ai ai, eu morri Eu tô com medo Eu tô com medo Cara, acho que tá pra mim essa Eu tô fazendo bagulho Tô de medo, tô de medo Tô de medo Muito medo, muito medo Só mais um, só mais um Só ele Eu achei que vocês dois tinham caído A gente tem caído Ah